A sessão solene para comemorar o dia estadual da pessoa com deficiência foi propositura do deputado estadual Aluísio Martins, do Partido dos Trabalhadores. O objetivo é exatamente para chamar a atenção da sociedade piauiense acerca da questão da pessoa com deficiência, que é uma luta de todos, de toda a sociedade. Uma vez aqui no Piauí nós temos pelo menos 800 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Os investimentos serão em diferentes municípios piauiense. O deputado doutor Hélio, do PTC, confirmou os investimentos para Parnaíba. Isso realmente mostra o comprometimento do governo com essa política de inclusão muito focado na questão das pessoas com deficiência. E o secretário da SASC, deputado estadual Henrique Rebelo, destacou o trabalho desenvolvido em benefício da pessoa com deficiência. A SASC, que é uma irmã que tem um compromisso com o social no estado do Piauí, tem também uma participação. Nós próprios temos uma coordenação, onde nós temos um coordenador que defende essa área dos deficientes, que trabalha exatamente conosco, que é ligado conosco, junto com a SEID. Nós temos o próprio Conselho dos Deficientes, que também são ligados à SASC. Participaram da sessão solene representantes do Ministério Público, OAB, e instituições ligadas à causa da pessoa com deficiência. A sessão solene tem esse objetivo de a gente fazer uma reflexão. Quando eu falo a gente, aí é poder público, as entidades, é quem realmente, os conselhos, é quem realmente propõe, é quem realmente acompanha essas ações. Então, acho que é o momento de fazer essa reflexão, de saber onde foi que nós avançamos, onde foi que nós não avançamos, avaliar todo o sistema de direitos. A política voltada para a pessoa com deficiência, ela acontece de forma muito tímida. E por isso que eu digo que hoje nós temos o que comemorar, porém nós temos muitas coisas a reivindicar, tendo em vista essa coisa mais tímida em relação a alguns setores, dentre eles a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.